Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E já faz mais de um século que eu prometi pra vocês que ia fazer um vídeo gravando penteados que eu uso. Vocês me pedem muito isso desde o início do canal. Só que eu sou uma pessoa que gosta de usar meu cabelo sempre solto. Raramente eu faço algum penteado pra sair. Geralmente os penteados que eu faço é tipo, preso do lado, aquele penteado cascata que todo mundo chama. Acho que vocês já conhecem, a maioria das cacheadas fazem. Ou então um coque bem alto. São os penteados que eu sempre uso, até porque são mais práticos, são simples. E eu não preciso levar horas porque eu sou muito atrapalhada pra fazer essas coisas também. Só que também já é um costume meu usar meu cabelo solto, sempre solto. Eu prefiro assim. E até as pessoas se surpreendem quando me vê fazendo algum penteado pra sair porque não é um costume que eu tenho. E não adianta eu vir aqui ensinar pra vocês aqueles penteados estranhos, sabe? Aqueles penteados que as gringas fazem, né? De dois cocózinhos assim que nem a puca. Ou então, sabe? Penteados diferentes que eu sei que eu não vou usar. E eu só gosto de trazer pra vocês aquilo que eu uso. Não adianta eu vir aqui com coisas que eu não uso só pra ter vídeo e um conteúdo que nem eu mesma faço. Então, vamos lá. Eu vou ensinar dois penteados pra vocês que eu uso, que são bem simples e que vocês só vão precisar de grampo. Grampinhos. Toda cacheada precisa de muitos. Creme aqui que eu tô pagando a minha língua. Voltei a usar o seda. O seda. Cachos definidos, apesar do cheiro. Até que não tá tão forte. Olha só. Vocês lembram que eu disse pra vocês que ele tava com cheiro de fruta estragada? Pois é. Eu acho que eles mudaram a forma. Ou então, era só aquele... Os cremes de aquele loto que eu comprei. E um borrifador com água. Vocês lembram também que eu não tinha um borrifador, né? Agora eu tenho. Eu sei que vocês se divergem com as minhas palhaçadas. Porque no início dos vídeos, eu borrifava o cabelo com um vidrinho de hidratante. Que eu tinha que parecia um borrifador. Mas agora, as coisas estão mudando e parece que o jogo virou. Vamos lá pro tutorial. Bom, esse coque alto, ele é bem despojado. Então, você nunca vai fazer ele igual. Todas as vezes que você for fazer, sempre vai ficar diferente. Sempre acontece isso comigo. Então, é por isso que não tem um jeito certo de fazer ele. Eu espero que vocês estejam me entendendo. E que consigam fazer também. Eu acho que vai dar pra ver. Eu primeiro coloco meu cabelo assim, todo pra frente. Como se fosse fazer aquele coque abacaxi. Que a gente faz pra dormir. Ou até mesmo, tem meninas que usam. Eu acho super estiloso. Mas eu não tenho ainda coragem pra usar. Então, você vai puxar o seu cabelo assim, todo pra frente. E... Olha só que testa. Eu me arrisco a usar coque, mesmo tendo essa testa enorme. Depois que você coloca o seu cabelo assim, todo pra cima. Você vai dar uma torcida assim no cabelo. Olha só. Você tá vendo que ele tá um pouco de lado. Mas, na verdade, quando você torce, você pega uma mecha da frente assim. E você vai rodando no seu cabelo. Olha só. Vocês estão entendendo? Eu espero que sim. E assim já fica um coque bem despojado. Nesse caso, você só ia precisar prender com um grampinho. Essa mecha que você rodou pra que ele formasse o coque. Só que você já pode prender essa mechinha. Pra ficar bem segura aqui. Geralmente, eu faço sem grampos, sabe? Às vezes eu tô na rua, o cabelo começa a estranhar. Eu pego só, rodo assim, pronto. Já tá pronto. Mas, se você quiser que ele fique mais certinho, mais elaborado, olha só. Sem fios soltos, você vai apenas encaixando os fios que ficaram soltinhos, assim, ao redor do coque. Vai encaixando, pode deixar esse... Ó, fica um charmezinho, assim, quando ele fica solto. Mas aí você vai, ó, colocando pra dentro. Se você sentir a necessidade de colocar mais grampos pra que esses fios fiquem seguros, você pode colocar. Mas, eu não sinto necessidade, eu gosto dele assim. Olha só. Todos os fios estão no lugar. Quando soltam um caixinho ou dois, fica bem bonitinho. E se você quiser, você pode colocar o baby hair assim pra frente. Só que o meu tá bem grande, então não fica charmoso, fica feio. Olha só. Você pode colocar assim. Se você tem o baby pequeno. Não, como o meu, que fica assim, parecendo... E fica bem charmoso. Pode soltar uns fiozinhos aqui, só que esses caixinhos aqui que eu tenho do lado já estão bem grandes. Então não fica mais bonito. Aqui, ó, você pode soltar assim. E se você gostar de algo mais... Qual a palavra que eu posso usar? Mais arrumadinho, eu ia falar lambido. Você pode usar um pouquinho de creme. Com água. Não usa só o creme, porque senão vai ficar muito pesado. Coloca um pouquinho de água assim na mão, um borrifador. E passa aqui na frente, com cuidado. Olha só. No coque também. Dá uma levantada nele, ele pode ficar mais alto. E pronto. Tá pronto o nosso coque. Você coloca um brinco grande, um olho bem caprichado. Nesse caso, eu usaria um olho mais... Com um tom de marrom mais escuro e um batom mais escuro. Fica bem chique, um brinco grande. Dá pra usar tanto durante o dia, de jeito mais espojado. Ou então à noite, de um jeito mais chique. O segundo penteado já é um penteado mais chique. As cacheadas sempre ao pito. Eu vejo muitas meninas usando ele em festas. E eu acho que fica muito bonito. Além do fato dele fazer com que seu cabelo pareça maior. Meu cabelo já tá bem grande. Então vocês vão ver como fica o efeito desse penteado. O que vocês vão fazer? Sabe essa mecha aqui da frente, que a gente sempre separa pra fazer as sinalizações? Então você vai começar pegando ela e já vai segurando aqui. Depois vocês vão pegar essa parte aqui do lado, assim, e juntar aqui. Pra que ele vai ficando mais puxado. Do mesmo jeito desse outro lado. Pega e vai segurando. Essa parte aqui de baixo, ela tende a ficar mais armada. Então você vai puxando assim com o dedo, pra que ela fique arrumadinha. Daí o que vocês vão fazer? Grampo. E vocês vão encaixar ele assim, em pé. Eu acho que tá dando pra entender. Tenta colocar o grampo pegando toda a parte que você tá segurando. Um grampo só não vai dar, então você vai precisar colocar outros. Quebrei o grampo. Então, olha só. Coloquei o grampo. E ele prendeu bem. Essas três mechas que eu peguei pra segurar a parte de cima. Como vocês podem ver, a parte de baixo do cabelo tá solta. Então, quando você coloca assim de lado, dá a impressão que seu cabelo é maior. Um grampo só não vai dar pra segurar. Principalmente se você tiver o cabelo grande, como o meu. Com o tempo, ele vai e acaba ficando mais frouxe e depois vai soltar. E isso não é legal. É que a gente tá numa fecha. O cabelo solta e a gente fica lá toda engonçada. Então, com os outros grampos, você só vai encaixando aqui de uma forma que dê pra esconder no seu cabelo. Que não dê pra ver o grampo. E vai prendendo bem pra que seu penteado fique ainda mais lindo. Olha só. E você pode usar dos dois lados. Dá a impressão que seu cabelo é bem maior. Olha só. Eu acho mais bonito desse lado. Olha só como fica lindo. Mas você também pode usar desse. Ou então pode usar assim. A parte de baixo fica solta, então ele fica mais almoço. Vejam só. É um penteado muito bonito. Dá pra ir pra várias ocasiões. Eu acho que ele combina muito à noite. Então, você coloca um brinco grande e uma maquiagem bonita. Eu acho que até com esse brinco pequeno aqui fica bem charmoso. Fica bem bonito. E ele é um penteado muito simples. Então, quebra o galho de qualquer cacheada. Então, é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Tenham gostado desses penteados. São penteados simples que eu uso. E por isso que eu trouxe aqui pra vocês hoje. Veja o seu like aqui se vocês gostaram desses penteados. E o mais importante, se vocês fizerem, tirem fotos e me marquem lá no Instagram ou no Facebook. Porque eu quero ver. Eu fico muito feliz quando vocês fazem algo que eu ensino aqui no canal. É muito importante pra mim. Então, muito obrigada por me assistir. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.